Você sempre arruma um jeito de me conquistar Com suas palavras, seu jeito, seu dom de me amar Você tem um brilho nos olhos que me faz tremer Que me arrepia a pele quando vejo você E quando você me abraça, desperta o tesão Acende o desejo, uma louca paixão E eu fico assanhado querendo te amar E quando de noite na cama teu cheiro envolvente Me rendo, me entrego nesse corpo quente Explode o desejo entre eu e você Entre quatro paredes, amor, você diz com quem eu vou Ter o fogo do seu colchão E queimar no seu coração Entre quatro paredes, amor, você diz com quem eu vou Ter o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração Forró chique, é o show Você tem um brilho nos olhos que me faz tremer Que me arrepia a pele quando vejo você E quando você me abraça, desperta o tesão Acende o desejo, uma louca paixão E eu fico assanhado querendo te amar E quando de noite na cama teu cheiro envolvente Me rendo, me entrego nesse corpo quente Explode o desejo entre eu e você E entre quatro paredes, amor, você diz com quem eu vou Ter o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração E entre quatro paredes, amor, você diz com quem eu vou Ter o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração E entre quatro paredes, amor, você diz com quem eu vou Eu vou ser o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração E entre quatro paredes, amor, você diz com quem eu vou Ter o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração Toma cuidado com seu coração Ele pode ferir a nossa paixão Toma juízo Que o nosso amor está contigo Só quero te amar e te fazer feliz E lembre do nosso prazer O mundo era só eu e você Avisando o meu coração E no vazio que você deixou Nossa história de amor Não pode acabar assim Forró chique É o show Toma cuidado com seu coração Ele pode ferir a nossa paixão Toma juízo Toma juízo Toma juízo Que o nosso amor está contigo Só quero te amar e te fazer feliz Pense Pense E lembre do nosso prazer O mundo era só eu e você Pra desertar o meu coração Pense No vazio que você deixou Nossa história de amor Não pode acabar assim Não pode acabar assim Não pode acabar assim Pense E lembre do nosso prazer O mundo era só eu e você Pra desertar o meu coração Pense No vazio que você deixou Nossa história de amor Não pode acabar assim Não pode acabar assim Pense E lembre do nosso prazer O mundo era só eu e você Pra desertar o meu coração Pense No vazio que você deixou Nossa história de amor Não pode acabar assim Pense E lembre do nosso prazer O mundo era só eu e você Pra desertar o meu coração Pense No vazio que você deixou Nossa história de amor Não pode acabar assim Não pode acabar assim Eu quero tudo de novo Sempre seu corpo suado E molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olho nos olhos queimando De tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Tassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Tassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Porra, chique! É o show! Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Tá, como eu quero mais Tá, como eu quero mais Tá, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Tassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Você Pra descobrir as estrelas Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Tassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Se numa viagem a gente vai ver o nosso O desejo que eu senti Foi delírio, foi tudo que eu quis Foi paixão no meu coração Foi demais, foi tudo ilusão Com você, vivi os momentos Sem você, são lembranças e lamentos Com você, vivi os momentos Sem você, são lembranças e lamentos Foi desejo que eu senti Foi delírio, foi tudo que eu quis Foi paixão no meu coração Foi demais, foi tudo ilusão Com você, vivi os momentos Sem você, são lembranças e lamentos Com você, vivi os momentos Sem você, são lembranças e lamentos Com você, vivi os momentos Sem você, são lembranças e lamentos Com você, vivi os momentos Sem você, são lembranças e lamentos Com você, vivi os momentos Sem você, são lembranças e lamentos Com você, vivi os momentos Sem você, são lembranças e lamentos Com você, vivi os momentos É desejo, é paixão O coração, amor É desejo, é paixão É desejo, é paixão, amor É desejo, é paixão É desejo, é paixão É um coração apaixonado por vocês Não consigo mais viver sem o teu amor Eu preciso resolver essa paixão Esse fogo que arde em mim Essa febre que não passa assim Sentimento é tão forte, não se esquece não Não se esquece não É desejo, é paixão Coração, amor É desejo, é paixão Amor Não consigo mais viver sem o teu amor Eu preciso resolver essa paixão Esse fogo que arde em mim Essa febre que não passa assim Sentimento é tão forte, não se esquece não É desejo, é paixão Coração, amor É desejo, é paixão É a galera de Fortaleza Não consigo mais viver sem o teu amor Eu preciso resolver essa paixão Eu preciso resolver essa paixão Esse fogo que arde em mim Essa febre que não passa assim Sentimento é tão forte, não se esquece não Eu quero ouvir sem o teu amor É desejo, é o quê? É paixão Coração, amor É desejo, é paixão Amor Amor Valeu Sim, mãe! Nos seus braços quero estar Hoje vou te conquistar Hoje vou te conquistar Amor Ah, meu amor Não sou nada sem você O seu calor Me aquece Me aquece o teu amor E aquece o teu amor E o teu amor E o teu amor Do minha vida Eu te entreguei Com você que quero ficar Com você que quero ficar Os teus sonhos vou estar Por quê? Noites lindas Noites lindas Noites lindas vou te dar Muito amor No coração Vou viver esta paixão Eu vou Sei que você me ama Ah, meu amor Não sou nada sem você O seu calor Me aquece o teu prazer Minha vida Eu te entreguei Com você que quero ficar Nos teus sonhos vou estar Por quê? Noites lindas Noites lindas vou te dar Muito amor No coração Vou viver esta paixão Eu vou Sei que você me ama Ah, meu amor Não sou nada sem você O seu calor Me aquece o teu prazer Minha vida Eu te entreguei Minha vida Eu te entreguei Minha vida Minha vida Eu te entreguei Minha vida Minha vida Eu te entreguei Minha vida Minha vida Minha vida Boa noite Fortaleza Boa noite Fortaleza Boa noite Fortaleza Este é a banda Farrostique de Salgueiro Pernambuco É um prazer imenso estarmos aqui No Cajueiro Drinks Gravando nosso primeiro CD Ao vivo Queremos sentir a energia positiva de todos vocês Cantando presente os nossos sucessos Arrependa Forro Chique Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu E num sonho para dois, viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Nos teus braços sem querer Quase sempre eu vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar E eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Pra mim, Diana Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo é um horror Teus olhos Sempre assim de lar São duas estrelas Sempre a minha Você tem uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Canta comigo bem forte, vai! Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz sempre que eu sou teu E me diz sempre que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão Vem me diz sempre que me quer Igual como o tempo que voa Se não me tem o bastante Meu bem Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz sempre que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz em fim que eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Aí galera, que maravilha estar com vocês É o Forró Shig Na devação do seu primeiro CD Ao vivo Vamos nessa baldinha Batera que tchura Vamos fazer essa galera sair do chão Só dependi de nós dois Nosso caso tem solução Eu já te conheço Tu já me conheces Somos dois e um só coração Como posso esquecer Um amor tão grande assim Esqueci de viver Eu fui com você E esqueci de mim Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta A saudade aumenta E o coração se vai Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Pra viver sem o amor Pra viver sem o amor É difícil suportar Vivo com você Vivo com a saudade Quanto mais a gente tenta 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 A saudade aumenta E o coração se vai Você sempre arruma um jeito De me conquistar Com suas palavras, seu jeito, seu som de me amar Você tem um brilho nos olhos que me faz tremer E me arrepia a pele quando vejo você E quando você me abraça Desperta o tesão Acende o desejo, a louca paixão Eu fico assanhado querendo te amar Quando de noite na cama teu cheiro envolvendo Me rendo, me entrego nesse corpo Explode o desejo entre eu e você Entre quatro paredes Amor, você diz como quer Eu vou ver o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração E entre quatro paredes Amor, você diz como quer Eu vou ver o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração Você tem um brilho nos olhos Que me faz tremer E me arrepia a pele quando vejo você E quando você me abraça Desperta o tesão Acende o desejo, a louca paixão Eu fico assanhado querendo te amar E quando de noite na cama teu cheiro envolvendo Me rendo, me entrego nesse corpo Explode o desejo entre eu e você Entre quatro paredes Amor, você diz como quer Eu vou ver o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração Entre quatro paredes Amor, você diz como quer Eu vou ver o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração Entre quatro paredes Amor, você diz como quer Eu vou ver o fogo do seu colchão Me queimar no seu coração Entre quatro paredes Amor, você diz como quer Eu vou ver o fogo do seu colchão Quando que eu te imaginei Te dei meu coração E lutido pelo amor Perpente da paixão Tantas vezes eu tentei fazer você feliz Nos meus sonhos de amor Você sempre não quis O que importa se eu chorar Se já sei não vou te amar Você nunca me amou Usou e abusou do meu coração Mas eu não vou desistir Porra, chique Porra, chique Encontrar outra paixão E viver com você feliz E viver um amor de verdade Poder me entregar sem ter medo E amar como nunca eu amei Não quero ser mais um brinquedo E viver um amor de verdade E viver um amor de verdade Poder me entregar sem ter medo E amar como nunca eu amei Não quero ser mais um brinquedo E viver um amor de verdade Eu vou pra vaquejada E na mesma barraca Vou tomar cachaça E vou correr bom E em meu cavalo Eu vou abaixado E dentro da faixa Vai valer o boi Eu vou pra vaquejada E na mesma barraca Vou tomar cachaça E vou correr bom E em meu cavalo Eu vou abaixado E dentro da faixa Vai valer o boi E dessa vez eu vou ganhar o prêmio Podem bota a boi Que eu vou derrubar Da arquibancada minha namorada Feliz a cena ao me ver passar Viaja foi um patedor de esteira Em bela cadeira Montou uma lação Trocou de mão e de pernas pro ar Lá ficou o boi Valeu boi Ganhei o bolão Eu vou pra vaquejada E na mesma barraca Vou tomar cachaça E vou correr bom E em meu cavalo Eu vou abaixado E dentro da faixa Vai valer o boi E agora chega É só comemorar Eu vou namorar Vou dançar forró Puxa esse pole Velho companheiro E esse bolão Eu não ganhei só E junte as vezes Cerveja gelada E o rei da vaquejada Hoje aqui sou eu Traz o troféu Pra eu dar a minha amada E ela é minha dona E dos prêmios meus Eu vou pra vaquejada E na mesma barraca Vou tomar cachaça E vou correr bom E em meu cavalo Eu vou abaixado E dentro da faixa Vai valer o boi Eu vou pra vaquejada E na mesma barraca Vou tomar cachaça E vou correr bom E em meu cavalo Eu vou abaixado E dentro da faixa Vai valer o boi Valeu boi Ei, 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 ei Música Música Seu olhar Com o sol foi meu De repente aconteceu A magia do amor Seu olhar cruzou com o meu De repente aconteceu A magia do amor Seu olhar cruzou com o meu De repente aconteceu A magia do amor Nossos corpos se tocaram Nossas bocas se beijaram Já nem sei quem eu sou Estou completamente apaixonada Meu destino é do seu lado Sou dependente de você Eu não posso imaginar Em um dia eu te deixar Isso jamais vai acontecer Paz e amor em nossos corações Eu juro que sei Que é realidade Com você é muito mais prazer É amor de verdade Paz e amor em nossos corações Eu juro que sei Que é realidade Com você é muito mais prazer É amor de verdade Como é bom cantar com o pai Esse amor no coração Principalmente quando se trata de uma galera tão maravilhosa Podem ter certeza Vocês moram em nossos corações Nossos corpos se tocaram Nossas bocas se beijaram Já nem sei quem eu sou Estou completamente apaixonada Estou completamente apaixonada Meu destino é do seu lado Sou dependente de você Eu não posso imaginar Em um dia eu te deixar Isso jamais vai acontecer Com paz e amor no coração Canta comigo Vai Paz e amor em quem? Paz e amor em quem? Eu juro que sei Com você É amor Paz e amor Eu juro que sei Com vocês É amor de verdade Paz e amor Paz e amor Paz e amor em nossos corações Eu juro que sei Que é realidade Com você É muito mais prazer É amor De verdade Sim Oh 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 Yeah 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 Oh 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 Valeu! Ai, como dói o peito A solidão A solidão de alguém Que a gente tanto ama Ai, tudo perde a razão Maltrata o coração E faz perder o sentido Ai, é uma dor que devora Deixa a vida em pedaços Tira a vontade de crer E as horas não passam Tudo perde a graça Fico perdido no tempo Com a falta de você Vem, meu amor Dá mais valor A quem te ama Já nem sei dormir Sem você aqui Tá fria a nossa cama Vem, meu amor Dá mais valor A quem te ama Já nem sei dormir Sem você aqui Dá fria a nossa cama Forró chique Ai, é uma dor que devora Deixa a vida em pedaços Tira a vontade Tira a vontade de crer E as horas não passam Tudo perde a graça Fico perdido no tempo Com a falta de você E meu amor Dá mais valor A quem te ama Já nem sei dormir Sem você aqui Tá fria a nossa cama Vem, meu amor Dá mais valor A quem te ama Já nem sei dormir Sem você aqui Tá fria a nossa cama Vem, meu amor Dá mais valor A quem te ama Já nem sei dormir Sem você aqui Tá fria a nossa cama Tá fria a nossa cama Vem, meu amor Nos seus braços Quero estar Hoje vou te conquistar Amor Meu amor Meu desejo é te amar Minha vida É só você Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Chegue sem medo agora Ah, meu amor Ah, meu amor Não sou nada Sem você O seu calor O seu calor Me aquece O teu prazer Minha vida Eu te entreguei Com você Quero ficar Nos teus sonhos Vou estar Por quê? Noites lindas Noites lindas Vou te dar Noites lindas Noites lindas Muito amor No coração No coração Vou viver Esta paixão Eu vou Sei que você Me ama Ah, meu amor Não sou nada Sem você O seu calor me acrescenta o prazer Minha vida eu te entreguei Oh, 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 oh Chique Com você quero ficar, nos teus sonhos vou estar Porque noites lindas vou te dar Muito amor no coração, vou viver esta paixão Eu vou, sei que você me ama Ah, meu amor, não sou nada sem você O seu calor me aquece da prazer Minha vida, eu te entreguei 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 Encomunalizei pra não brigar à toa Não fique nessa decisão, você pode ver Porque você diz que me ama e sempre marroa No coração que não te engana, mas impede filhos Não posso mais me controlar Esse jeito eu acho que não dá Quero a saída do meu coração Não adianta insistir, não vem com você, então pare aqui Que eu não te escuto mais, você quebrou nossa paixão Acaba com esse jogo, não vou me arriscar Acaba com essa história, que me provoca Acaba com esse jogo, você vai entender Não vou mais quebrar a cara com você Acaba com esse jogo, não vou me arriscar Acaba com essa história, que me provoca Acaba com esse jogo, você vai entender Não vou mais quebrar a cara com você Forró Chique, é o show Não posso mais me controlar, desse jeito eu acho que não dá Quero a saída pro meu coração Não adianta insistir, não vem com você, então pare aqui Que eu não te escuto mais, você quebrou nossa paixão Acaba com esse jogo, não vou me arriscar Acaba com essa história, que me provoca Acaba com esse jogo, você vai entender Não vou mais quebrar a cara com você Acaba com esse jogo, não vou me arriscar Acaba com essa história, que me provoca Acaba com esse jogo, você vai entender Não vou mais quebrar a cara com você Acaba com esse jogo, não vou me arriscar Acaba com essa história, que me provoca Acaba com esse jogo, você vai entender Não vou mais quebrar a cara com você 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 Nasci pra amar você Nos seus olhos vem brilhar a chama da paixão No domínio desse amor me entreguei de coração O sabor desse teu beijo me faz enlouquecer Na ternura dos seus braços encontra paz com meu viver Uma paixão assim não pode acabar Você é um sonho bom que eu gosto de sonhar Uma paixão assim não pode acabar Você é um sonho bom que eu gosto de sonhar Preciso desse amor Da luz do teu olhar Do teu corpo sedutor Pra mim afagar Oceano de paixão Amor que me faz tudo ar Oceano de paixão Nasci pra amar você Oceano de paixão Oceano de paixão Uma paixão assim não pode acabar Você é um sonho bom que eu gosto de sonhar Uma paixão assim não pode acabar Você é um sonho bom que eu gosto de sonhar Preciso desse amor da luz do teu olhar Do teu corpo sedutor pra mim apagar Oceano de paixão, amor que me faz tudo ar Nasci pra amar você 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 Na verdade você não é nada daquilo que eu sonhei pra mim Mas o que eu posso fazer se o meu coração escolheu você? São tantas diferenças, tantos desencontros Tanta gente que vem só pra nos separar E eu choro lembrando os momentos que eu vivi com você As pessoas me dizem que já está na hora de me esquecer Hoje já faz muito tempo e nada de ter você só pra mim Sei que você está na hora de me esquecer Sei que você está cheio de dúvidas Eu não quero ser mais um problema Se você está na hora de me esquecer Se você está na hora de me esquecer Se você está na hora de me esquecer Vem para mim Vem para mim Vem para mim Vem a viver o amor sem fim Tanta gente que busca o amor e você tem a mim Porra, chique, é o show O que eu posso fazer se o meu coração escolheu você? O que eu vou fazer para lhe ter aqui? Quero te amar, quero te amar E aliviar a dor de ti Vem para mim Venha viver o amor sem fim É pra gente que busca o amor e você tem a mim O que eu vou fazer para lhe ter aqui? Quero te amar, quero te amar E aliviar a dor que te vem para mim Venha viver o amor sem fim É pra gente que busca o amor e você tem a mim O que eu vou fazer para lhe ter aqui? Quero te amar, quero te amar E aliviar a dor que te vem para mim Venha viver o amor sem fim É pra gente que busca o amor e você tem a mim O que eu vou fazer para lhe ter aqui? Forró Chique É o show Seu amor me faz eterno e dá força pra viver Só você me faz sonhar Com nós dois no paraíso Onde tudo é mais bonito É gostoso te amar Sei eu nasci, nasci pra você Te dei a minha vida e o meu coração Mergulhei nessa paixão Te amar me faz feliz Pra sempre Terei você pra mim Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais Te amar me faz feliz Pra sempre Pra sempre Terei você pra mim Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais Ai, eu não sei o que seria De mim ser teu amor Me imagino sem você A vida não tinha sentido Você é o que eu preciso Não posso te perder Sei eu nasci, nasci pra você Meu amor Te dei a minha vida e o meu coração Mergulhei nessa paixão Te amar me faz feliz Pra sempre Terei você pra mim Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais Te amar me faz feliz Pra sempre Terei você pra mim Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais Música 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 Te amar me faz feliz Música 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 Forró chique Forró chique Quero te amar Quero ter você Mais uma noite Mais e mais Senti prazer É o show Tudo vai rolar Música 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 Eu sei que o nosso amor existe Eu sei que é forte essa paixão Pensei em ter você Música Música Eu preciso de você Música 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 Eu preciso de vocês E nessa noite de prazer eu me realizar Banda Forró Chique É o show Essa história bem que poderia ter um final feliz Por que você fugiu assim dessa maneira? Quem sabe a gente podia tentar Você sabia que eu ia gostar Você vai entender Sou louca por você Lembra das canções que a gente costumava sempre ouvir O coração parava sempre que você tocava em mim Não suporto e começo a chorar Espero a hora de você chegar Pra me fazer molhar de tanto desejo Sou louca Louca por você Louca Vem me dar um beijo Louca Louca por você Sem vergonha Sem vergonha me mata De prazer Sou louca Louca por você Louca Vem me dar um beijo Sou louca Louca por você Sem vergonha me mata De prazer De prazer Forró Chique Essa história bem que poderia ter um final feliz Por que você fugiu assim dessa maneira? Quem sabe a gente podia tentar Quem sabe a gente podia tentar Você sabia que eu ia gostar Você vai entender Sou louca por você Lembra das canções que a gente costumava sempre ouvir O coração parava sempre que você tocava em mim Não suporto e começo a chorar Espero a hora de você chegar Pra me fazer molhar de tanto desejo Sou louca 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 por você Louca Vem me dar um beijo Louca Louca por você Sem vergonha me mata De prazer Sou louca Louca por você Louca Vem me dar um beijo Louca 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 por você Louca por você Sem vergonha me mata De prazer Louca por você Sei que não posso te amar Meu desejo proibido Eu vivo a sonhar E um dia, bem pertinho de você Acaristiar teu corpo E teus lábios beijar Banda Forró Chico Te amo, te adoro Mesmo sabendo que esse amor Que é de outra É o amor que eu sempre quis E assim vou chorar Meu bem, te quero Pra sempre vou te amar Amor Não posso te esquecer Te amo bem, mas forte agora Sozinho aqui estou Eu beijo No seu lindo olhar Você também me ama Amor Sem poder me amar Te amo Te amo Te adoro Mesmo sabendo que esse amor É de outra É o amor que eu sempre quis E assim vou chorar E assim vou chorar Meu bem, te quero Pra sempre vou te amar Toda vez que eu penso em ti Quero você perto de mim Te amo Te amo Te amo Outra vez vou te dizer Sem poder amo você Te amo Te adoro Te quero Forró Chico É o show Te amo Te amo Te adoro Mesmo sabendo Mesmo sabendo que esse amor É de outra É o amor que eu sempre quis E assim vou chorar Meu bem, te quero Pra sempre vou te amar E assim vou chorar Meu bem, te quero Pra sempre vou te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Sou louco por você, não consigo esconder essa paixão Não consigo me calar, eu não posso enganar meu coração Você é o meu abrigo, meu prazer, meu paraíso, é tudo o que sonhei Sem você sou desatinho, abandonado sem destino, amor assim me fez Sem teu amor, tudo é tristeza em minha vida Só teu amor, me mostra a direção e uma saída Vem cuidar de mim, eu quero te amar, te fazer feliz Eu não te esqueci, vem me dar carinho Vem cuidar de mim, eu quero te amar, te fazer feliz Eu não te esqueci, vem me dar carinho Vem cuidar de mim, eu quero te amar, te fazer feliz Sou louco por você, não consigo esconder essa paixão Não consigo me calar, eu não posso enganar meu coração Você é o meu abrigo, meu prazer, meu paraíso, é tudo o que sonhei Sem você sou desatinho, abandonado sem destino, amor assim me fez Sem teu amor, tudo é tristeza em minha vida Só teu amor, me mostra a direção e uma saída Vem cuidar de mim, eu quero te amar, te fazer feliz Eu não te esqueci, vem me dar carinho Sou pássaro sem ninho, sem você aqui Vem cuidar de mim, eu quero te amar, te fazer feliz Eu não te esqueci, vem me dar carinho Sou pássaro sem ninho, sem você aqui Vem cuidar de mim, eu quero te amar, te fazer feliz Eu não te esqueci, vem me dar carinho Sou pássaro sem ninho, sem você aqui É tão linda nossa história De amor e emoção É tão linda nossa história De amor e emoção Não tem hora Pra se amar Eu e você, povo e paixão Minha flor de primavera, vou te amar Nos seus braços de verão, vou saciar Meus desejos mais curtidos Aflorar em cada amanhecer Nosso amor não tem cura Nos corpos a procura de prazer É amor e loucura Oceano e sedução É demais pro coração Nosso amor não tem cura Nos corpos a procura de prazer É amor e loucura Oceano e sedução É demais pro coração Banda Forroche Minha flor de primavera, vou te amar Nos seus braços de verão, vou saciar Meus desejos mais curtidos Aflorar em cada amanhecer Nosso amor não tem cura Nossos corpos a procura de prazer É amor e loucura Oceano e sedução É demais pro coração Nosso amor não tem cura Nos corpos a procura de prazer É amor e loucura Oceano e sedução É demais pro coração Se não sei o que interrompa Banda Forroche Tá difícil de arrancar Da minha vida, do meu coração É impossível controlar essa paixão Não sou a mesma longe de você E de noite no meu quarto O cheiro do teu corpo nos lençóis A cama tão vazia espera por nós Nem mesmo a solidão consegue te esquecer Preciso de você O que vou fazer Sem teus beijos, teus abraços Pra me aquecer Sem teus toques e carícias Vou enlouquecer Sinto falta do teu corpo Teu prazer O que vou fazer Sem teus beijos, teus abraços Pra me aquecer Sem teus toques e carícias Vou enlouquecer Sinto falta do teu corpo Teu prazer Eu te amo e não vivo sem você Forroche É um show Tá difícil de arrancar Da minha vida, do meu coração É impossível controlar essa paixão Não sou a mesma longe de você E de noite no meu quarto O cheiro do teu corpo nos lençóis A cama tão vazia espera por nós Nem mesmo a solidão consegue te esquecer Preciso de você Preciso de você Preciso de você O que vou fazer Sem teus beijos, teus abraços Pra me aquecer Sem teus toques e carícias Vou enlouquecer Sinto falta do teu corpo Sinto falta do teu corpo Teu prazer O que vou fazer Sem teus beijos, teus abraços Pra me aquecer Sem teus toques e carícias Vou enlouquecer Sinto falta do teu corpo Teu prazer O que vou fazer Sem teus beijos, teus abraços Pra me aquecer Sem teus toques e carícias Vou enlouquecer Sinto falta do teu corpo Meu prazer Banda Forroche Eu vejo teu sorriso O bem você me faz sonhar Atenção ao meu desejo Aumentar a sede de te amar Não tem jeito Fui flechado Tua boca, tua pene Meus olhos brilham com a luz E enquanto me domina Me enlouquece e me seduz Esse amor Me faz viver Eu sei que eu não fosse Amar a mais ninguém Mas tudo que há em ti Me faz tão bem Eu sei que eu não fosse Amar a mais ninguém Mas tudo que há em ti Me faz tão bem Não dá pra disfarçar Só escrito em meu olhar Eu te amo É demais No coração Sou nova da paixão Eu te amo Não dá pra disfarçar Só escrito em meu olhar Eu te amo Eu te amo É demais É demais No coração No coração Sou nova da paixão Eu te amo Forroche É o show Eu sei que eu não fosse Amar a mais ninguém Mas tudo que há em ti Me faz tão bem Eu sei que eu não fosse Amar a mais ninguém Mas tudo que há em ti Me faz tão bem Não dá pra disfarçar Só escrito em meu olhar Eu te amo É demais Pro coração É demais Pro coração Eu te amo Não dá Pra disfarçar Só escrito em meu olhar Eu te amo É demais Pro coração Pro coração Não dá pra disfarçar Eu te amo Não dá Não dá pra disfarçar Só escrito em meu olhar Eu te amo É demais Pro coração Não dá pra disfarçar Só escrito em meu olhar Eu te amo É demais Pro coração Quem de nós dois Exagerou na porção Do que se dá ao coração Amor demais matar Se separa o corpo da alma Banda Forrochi Quem de nós dois Quem de nós dois Se excedeu Se deu demais Quem de nós Foi capaz De um sentimento Que não fosse além da razão Todas as vezes Todas as vezes Que eu tentei falar Jogo aberto Pra te mostrar Você sequer me olhou Nem quis me escutar Preciso esquecer você Sem te querer Sem te querer mais Só se pode ser feliz Quando o amor É natural Veja que não pode ser Um amor assim Se o seu jeito de se dar Me faz ficar fora de mim Precisamos ter A noção do que é amar Se amar Se amar demais Se é bom Ou vice-versa Tudo entre nós Foi demais Porrochi É um jogo Porrochi 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 Preciso esquecer você Sem te querer mais Só se pode ser feliz Quando o amor É natural Veja que não pode ser Um amor assim Se o seu jeito de se dar Me faz ficar fora de mim Preciso esquecer você Sem te querer mais Sem te querer mais Só se pode ser feliz Quando o amor É natural Veja que não pode ser Um amor assim Se o seu jeito de se dar Me faz ficar fora de mim Preciso esquecer você Sem te querer mais Sem te querer mais Só se pode ser feliz Quando o amor É natural Veja que não pode ser Banda Forrochi É o show Já não me vejo em teu olhar Teu jeito de me abraçar Não tenho o mesmo calor Teu pensamento tão distante Teu beijo não te excita Como antes O fogo da paixão se apagou Tua indiferença Me afasta Não te amo como te amava Te deixar é a melhor saída Você mentiu o tempo inteiro Teus sonhos se tornaram pesadelos Me jurando amor Pra toda vida Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora E prefiro a solidão Um amor igual ao seu Não cabe no meu coração Tô indo embora Vou seguir o meu caminho Em busca de outro carinho Um amor de verdade Outra paixão Tô indo embora E prefiro a solidão Um amor igual ao seu Não cabe no meu coração Tô indo embora Vou seguir o meu caminho Em busca de outro carinho Um amor de verdade Outra paixão Borragem Tua indiferença Tua indiferença Me afasta Não te amo como te amava Te deixar é a melhor saída Você mentiu o tempo inteiro Meus sonhos se tornaram pesadelos Me jurando amor pra toda vida Tô indo embora Me prefiro a solidão E prefiro a solidão Um amor igual ao seu Não cabe no meu coração Tua indiferença Vou seguir o meu caminho Em busca de outro carinho, amor de verdade, outra paixão Tô indo embora, e prefiro a solidão Um amor igual ao seu, não cabe no meu coração Tô indo embora, vou seguir o meu caminho Em busca de outro carinho, amor de verdade, outra paixão Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Banda Forroce É o show Esse somzão tá bom Esse somzão tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Esse somzão tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Esse somzão tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Esse somzão tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mistura forró, pancada de vaneirão Lambada, corpo e baião Dentro do meu caldeirão Batuque, batuque no tom Carimbo, rola no sertão Qualquer que seja a estação Eu vou meter meu som Esse somzão tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Esse somzão tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Esse somzão tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Esse somzão tá bom Esse somzão tá bom Mistura forró, pancada de vaneirão Lambada, coco e baião Dentro do meu caldeirão Matuque no tom, carimbo ró no sertão Qualquer que seja a estação Eu vou meter meu som Esse somzão tá bom Mistura forró, pancada de vaneirão Lambada, coco e baião Dentro do meu caldeirão Matuque no tom, carimbo ró no sertão Qualquer que seja a estação Eu vou meter meu som Esse somzão tá bom Esse somzão tá bom Esse somzão tá bom Esse somzão tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, bom Banda forró, pancada de vaneirão Banda forró, pancada de vaneirão Parece que caiu do céu O brilho desse teu olhar Que me deixou apaixonado Doidinho pra te namorar Você porque te quero ver Não vejo a hora de ficar Juntinho de você Juntinho de você, meu amigo Que todo meu amor te dá Vem pra mim Vem dar um jeito Nesse coração apaixonado Que sonha com você, menina Todo dia, toda hora Aqui do meu lado Vem pra mim Vem dar um jeito Nesse coração apaixonado Que sonha com você, menina Todo dia, toda hora Aqui do meu lado Forró, chique É o show Parece que caiu do céu O brilho desse teu olhar Que me deixou apaixonado Doidinho pra te namorar Faz tempo que eu te quero ver Não vejo a hora de ficar Juntinho de você, meu amigo E todo meu amor te dá Vem pra mim Vem dar um jeito Nesse coração apaixonado Que sonha com você, menina Todo dia, toda hora Aqui do meu lado Vem pra mim Vem dar um jeito Nesse coração apaixonado Que sonha com você, menina Todo dia, toda hora Aqui do meu lado Vem pra mim Vem dar um jeito Nesse coração apaixonado Que sonha com você, menina Todo dia, toda hora Aqui do meu lado Todo dia, toda hora Aqui do meu lado Vem pra mim Vem dar um jeito Nesse coração apaixonado Que sonha com você, menina Todo dia, toda hora Aqui do meu lado Vem pra mim Vem dar um jeito Nesse coração apaixonado Que sonha com você, menina Um dia, um dia, um dia, um dia Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato E vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Cantar E eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu trago cheque Mudo uma planta Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Aprendi a amar Eu sou poeta e não 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 aprendi a amar Você não sabe o quanto eu te amo São lindos os meus sonhos com você Você não sabe o quanto eu te quero E espero que me ame como eu amo você Você não conhece os meus planos É te fazer feliz e dar amor Te entregar de vez meu coração De pra sempre a emoção E estar contigo aonde eu for Te quero, te amo Não fugir, assumo Meu amor é o rio Que busca o teu mar O homem não deixa de viver Quando morre Mas quando deixa de amar Te quero, te amo Não fugir, assumo Meu amor é o rio Que busca o teu mar O homem não deixa de viver Quando morre Mas quando deixa de amar Foco assim É um show Você não sabe o quanto eu te amo São lindos os meus sonhos com você Você não sabe o quanto eu te quero E espero que me ame como eu amo você Você não conhece os meus planos É te fazer feliz e dar amor Te entregar de vez meu coração Te entregar de vez meu coração Sente pra sempre a emoção E estar contigo E estar contigo aonde eu for Te quero, te amo Não fugir, assumo Meu amor é o rio Que busca o teu mar O homem não deixa de viver Quando morre Mas quando deixa de amar Te quero, te amo Não fugir, assumo Meu amor é o rio Que busca o teu mar O homem não deixa de viver Quando morre Mas quando deixa de amar Eu te amo 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 Melhor não dizer nada Melhor não dizer nada Sei que você tá magoada Sei que fui inconsequente E não vi seu coração Meu jeito de amar sempre é pronta Faz o meu ciúme até passar a conta Mas te juro que fiz tudo por te amar Tive medo de um outro te ganhar Agora entendo que você me tem no peito Que tem por mim um amor sincero e verdadeiro Agora entendo que você me tem no peito Que tem por mim um amor sincero e verdadeiro Estou aqui Me rendendo Te provando o meu amor Te perdendo pra esquecer o que passou Me complicando atorpelei nossa paixão Estou aqui Me confiando Tô vivendo por viver A minha vida não tem graça sem você Me perdoa eu te amo Volta pro meu coração Estou aqui Estou aqui Estou aqui Melhor não dizer nada Você tá magoada Eu sei que foi inconsequente Eu sei que foi inconsequente Não ouvi seu coração Bom, lógico Meu jeito de amar sempre é pronta Mas o meu ciúme até passar a conta Mas te juro que fiz tudo por te amar Tive medo Tive medo de um outro te ganhar Agora entendo que você me tem no peito Que tem por mim um amor sincero e verdadeiro Estou aqui Estou aqui Me rendendo te provando o meu amor Te perdendo pra esquecer o que passou Me complicando atorpelei nossa paixão Estou aqui Me confiar não tô vivendo por viver A minha vida não tem graça sem você Me perdoa eu te amo Volta pro meu coração Estou aqui Me rendendo te provando o meu amor Te perdendo pra esquecer o que passou Me complicando atorpelei nossa paixão Estou aqui Me confiar não tô vivendo por viver A minha vida não tem graça sem você Me perdoa eu te amo Volta pro meu coração Estou aqui Estou aqui Me rendendo te provando o meu amor Te perdendo pra esquecer o que passou Banda Banda Forte Onde está teu jeito neigo de me olhar? Onde está teu jeito neigo de me olhar? Teu beijo Teu beijo não tem mais o mesmo sabor Você já não me abraça como antes E a noite E a noite nem procura mais por mim Diz que está cansada deita e vai dormir Perdoe Perdoe o sono, fico afim, mas me controlo Rolo na cama e começo a me perguntar Onde foi que eu errei? Quero saber Quero saber O que fez você Não dá tanto assim Se ainda te amo Foi por amor Foi por amor Ou por paixão E as vezes sem querer E as vezes sem querer Te machuquei Perdi a razão E as vezes sem querer Te magoei Te peço perdão Porra E a noite nem procura mais por mim Diz que está cansada deita e vai dormir Perdoe Perdoe o sono, fico afim, mas me controlo Rolo na cama e começo a me perguntar Onde foi que eu errei? Quero saber O que fez você Não dá tanto assim Se ainda te amo Foi por amor Foi por amor Foi por paixão E as vezes sem querer Me machuquei Perdi a razão E as vezes sem querer Te magoei Te magoei Te peço perdão Onde foi que eu errei Quero saber Quero saber E as vezes sem querer Te magoei Te peço perdão Você já faz parte de mim Você já faz parte de mim Do que já sonhei Somente pra mim Você é a minha metade Meu mundo A minha alegria E por isso eu digo a todo mundo Que te amo Banda 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 Tua e você é somente Eu não me importo mais nada no mundo Se você é meu É tão gostoso, amor, ficar falando o tempo inteiro pra você Que eu te quero tanto É tão gostoso, amor, saber que você será sempre assim pra mim Tão verdadeiro É tão gostoso, amor, saber que eu sou tua E você é somente Eu não me importo mais nada no mundo Se você é meu É tão gostoso, amor, ficar falando o tempo inteiro pra você Te quero tanto É tão gostoso, amor, saber que você será sempre assim pra mim Tão verdadeiro É tão gostoso, amor, saber que eu sou tua E você é somente meu Não me importo mais nada no mundo Se você é meu É tão gostoso, amor, ficar falando o tempo inteiro pra você Eu te quero tanto É tão gostoso, amor, saber que você será sempre assim pra mim Tão verdadeiro É tão gostoso, amor, saber que eu sou tua E você é somente meu Não me importo mais nada no mundo Se você é meu É tão gostoso, amor, saber que você será sempre assim pra mim Eita mulher Eita mulher desmantelada E não perde vaquejada Só quer viver de forró Nunca vi tão depravada Quando tá na cachaçada Fazer amor com ela só Eita mulher bonequeira Porroseira caceteira Que tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Ela tem fogo no bumbum Ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Ela tem fogo no bumbum Ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Forro É o show Eita mulher desmantelada E não perde vaquejada Só quer viver de forró Nunca vi tão depravada Quando tá na cachaçada Fazer amor com ela só Eita mulher bonequeira Porroseira caceteira Que tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Ela tem fogo no bumbum Ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Ela tem fogo no bumbum Ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Ela tem fogo no bumbum, ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Ela tem fogo no bumbum, ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Ela tem fogo no bumbum, ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com mais de um Ela tem fogo no bumbum, ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira, só volta segunda-feira E faz amor com vadio Ela tem fogo no bumbum Ela tem fogo no bumbum Sai de casa sexta-feira Só volta segunda-feira E faz amor com vadio Banda, pó, roste É o show Você feriu meu coração Me magoou, me fez chorar Você partiu e me deixou Na solidão a te esperar Arrependido você está E me pede pra voltar Prometendo me amar Já faz um ano e eu tão só Meu coração não aguenta mais Volte correndo, meu amor Meu amor A tua ausência dói demais Nunca pensei em te perder Foi você que me abandonou Volte logo, meu amor A tua ausência dói demais A tua ausência dói demais A tua ausência dói demais Eu não queria te perder Foi você que me abandonou Foi você que me abandonou Volte logo, meu amor Eu te peço Eu te peço por favor Volte logo, meu amor Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver Meu amor Eu te peço por favor Vem me ver Vem me ver Vem me ver Meu amor Vem me ver Mais uma Não me peço por favor Vem me ver Pede a mulher que eu amo Sem ela Não sei viver Garçom Volte mais uma Não me peço Tipo que Vem me ver Pede a mulher que eu amo Sem ela Não sei viver Hoje eu vou tomar todas Vou beber Me embriagar Enquanto existe dinheiro E cachaça nesse lugar Não vou parar de beber E nem vou deixar de chorar Se aquela mulher que eu amo Pros meus braços não voltar Não vou parar de beber E nem vou deixar de chorar Se aquela mulher que eu amo Pros meus braços não voltar Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Pede a mulher que eu amo Sem ela Não sei viver Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Pede a mulher que eu amo Sem ela Não sei viver Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Pede a mulher que eu amo Não me pergunte por quê Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Pede a mulher que eu amo Sem ela Não sei viver Enquanto ela não volta Eu tô bebendo por aqui Não importa o que estão falando Nem o que dizem por aí A saudade é tamanha Sou eu que posso sentir Se essa mulher não voltar Eu vou beber até cair A saudade é tamanha Só eu que posso sentir Se essa mulher não voltar Eu vou beber até cair Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Pede a mulher que eu amo Sem ela Não sei viver Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Pede a mulher que eu amo Sem ela Não sei viver Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Pede a mulher que eu amo Sem ela Não sei viver Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Pede a mulher que eu amo Sem ela Não sei viver Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Garçom Volte mais uma Não me pergunte por quê Garçom Volte mais uma Amarrei meus olhos nas tuas pernas Fixei como se fosse na tela Viajei e o vento na tua saia Ancorei meu barco na tua praia Se o vento soprasse devagar Meus olhos não iam cobiçar Se o vento soprasse devagar Meus olhos não iam cobiçar Tuas pernas, tua saia Teu bumbum em plena praia Tuas pernas, tua saia Teu bumbum em plena praia Bumbum, meu bombom Bumbum, meu bombom Amarrei meus olhos nas tuas pernas Fixei como se fosse na tela Viajei e o vento na tua saia Ancorei meu barco na tua praia Se o vento soprasse devagar Meus olhos não iam cobiçar Se o vento soprasse devagar Meus olhos não iam cobiçar Tuas pernas, tua saia Teu bumbum em plena praia Bumbum, meu bombom Bumbum, meu bombom Bumbum, meu bombom Te procurei por todas as manhãs Já revirei pelo avesso o meu coração Queria te falar Também te exigir Se não me queres mais Então por que fugir? Guardei meu coração somente pra você Não entendo o seu jeito de falar assim E me mandas embora E me mandas embora e pede pra esquecer E tudo se acabou Não adianta mais Volta, volta pra mim Não me faz sofrer assim Eu preciso de você Volta, volta pra mim Não me faz sofrer assim Eu preciso de você Volta, volta pra mim Eu preciso de você Para ser feliz assim Te procurei por todas as manhãs Já revirei pelo avesso o meu coração Queria te falar Também te exigir Se não me queres mais Então por que fugir? Guardei meu coração somente pra você Não entendo o seu jeito de falar assim E me mandas embora e pede pra esquecer E tudo se acabou Não adianta mais Volta, volta pra mim Não me faz sofrer assim Eu preciso de você Volta, volta pra mim Eu preciso de você Para ser feliz assim Volta, volta pra mim Não me faz sofrer assim Eu preciso de você Volta, volta pra mim Eu preciso de você Para ser feliz assim Eu preciso de você Tá, volta pra mim Eu preciso de você Eu preciso de você Obrigado.